O Palmeiras tem que ter qualidade para ganhar, só. Se vai eliminar é outro assunto. O problema é que todo mundo acha que tem que eliminar porque tem o nome Palmeiras, nome São Paulo, não é assim tão fácil não. Então tem que ter qualidade para fazer isso. Nós não tivemos qualidade para eliminar o primeiro jogo lá em Curulipe, se não tivermos com o Horizonte, que ainda é bem melhor que o Curulipe, não sei, vamos ver, temos que jogar bem melhor.